Mensagem do Cássio Souza, Leandro você é o melhor disparado, ajuda aí. Obrigado Cris, estamos juntos. Qual dá mais resultado, déficit calórico ou medir os macronutrientes? Para o emagrecimento nada supera o déficit calórico, se a gente fizer uma pirâmide aqui, a base da pirâmide é o déficit calórico, se não tiver isso, se você tiver em norma calórica para cima nem interessa. Então a primeira coisa que você vai fazer é o déficit calórico, Leandro, mas eu vou fazer esse déficit calórico e vou tomar só sorvete, eu vou emagrecer? Vai. Então beleza, mas eu não disse que é uma boa estratégia, porque você vai ficar pobre em micronutrientes, certo? Você vai ter deficiência de uma cacetada de coisa, você vai perder massa muscular, você não vai ter nem saciedade, né? Mas eu quero que você perceba, eu quero que você entenda que o déficit calórico é o mais importante. Depois do déficit calórico, o que é o mais importante? O cálculo dos macros. Então primeiro tenha certeza que você está consumindo 500 calorias a menos do que você gasta, fechou, pronto, já estou emagrecendo. Agora, como é que eu vou fazer esse emagrecimento? Para não passar fome, então eu vou consumir alimentos bons, densidade energética baixa, vou consumir fibras, como é que eu faço para não perder massa muscular? Vou consumir proteína, então aí você vai calcular os seus macronutrientes, tá? Para cutting, um número muito bom, mais ou menos 2 a 2,2 grama quilo de proteína, ou seja, se eu peso 100 quilos, 200 a 220 gramas de proteína, de gordura mais ou menos 1 grama quilo, tá? E de carboidrato mais ou menos 2,2 grama quilo, isso é uma matemática básica, generalizada, não vai servir para todos, mas pelo menos é o start para você, 2 de proteína, 2 de carbo, 1 de gordura, começa, agora nós vamos pesquisar, porque se você primeiro pesquisar, para depois aplicar, você não tem motivação, porque você está lendo, está consumindo, mas você continua vivendo, você não está emagrecendo, agora quando você já tem um plano, segue isso aqui, isso aqui é basicinho, tá? Mas por enquanto é isso aqui, que seja, beleza, bom, já estou no game, já estou treinando, já estou contando meus macros, agora eu vou pesquisar, pô, mas o meu percentual de gordura é 40%, eu não preciso de tudo isso de proteína, 2 é muito, eu vou usar 1,6, sim, porque o cara que tem mais percentual de gordura tem menos músculo, então ele pode usar, e o peso corporal dele é muito grande, então ele usa 1,6 de proteína, o cara que tem 30, 40% de gordura, está ótimo, só que se você deixar para pesquisar isso, e dali 3 meses começar, você já desistiu, então começa com arroz com feijão, e depois você vai problematizando, eu tenho um curso de dieta, tá? Que ensina a montar a dieta do zero, lá eu ensinei todas essas estratégias, ah, está lá, não colocou lá, é um curso, acho que é 150 reais mais ou menos, deve ser umas 8, 10 horas de curso, e você vai aprender a montar a sua dieta do zero, certo? Então se você pegar para fazer o curso, em 2 dias você está com a sua dieta montada. Leandro Twin.com.br É, aí tem lá os meus cursos e tal, tem de suplemento, de esteroide, de dieta, você só vai no de dieta, tá? É, não é uma, eu sei que é conveniente falar isso, né? Mas pela qualidade do que tem lá, 150 reais é de graça, tá? Eu estou falando sério, porque vai resolver a tua vida, você vai conseguir montar uma boa dieta, e não só montar uma dieta, você vai conseguir montar uma dieta, depois fazer uma transição, etc. Então realmente assim, não é porque fui eu que fiz, mas está muito completo, está muito bom, porque eu juntei toda a minha experiência, né? E eu... E eu...